Lá no Exu Lá no Exu Meia-noite já deu e a lua apareceu Anunciando que é hora Meia-noite já deu e a lua apareceu Anunciando que é hora Capa preta vem na frente, Exu rei com seu tridente Vem caveirinha, guia Exu, valeu Capa preta vem na frente, Exu rei com seu tridente Vem caveirinha, guia Exu, valeu Alaruê, Alaruá É o povo da encruza pronto para trabalhar Alaruê, Alaruá É o povo da encruza pronto para trabalhar Capa preta é Alaruê Amor Jubá Exu rei é Alaruê Amor Jubá Caveirinha é Alaruê Amor Jubá Pois Exu são Alaruê Amor Jubá Meia-noite já deu e a lua apareceu Anunciando que é hora Meia-noite já deu e a lua apareceu Anunciando que é hora Capa preta vem na frente, Exu rei com seu tridente Vem caveirinha, Guia Exu rei com seu tridente Capa preta vem na frente, Exu rei com seu tridente Vem caveirinha, Guia Exu, valeu A laruê, a laruá É o povo da encruza pronto para trabalhar A laruê, a laruá É o povo da encruza pronto para trabalhar Capa preta é laruê, a mojubá Eixo rei é laruê, a mojubá Caveirinha é laruê, a mojubá Os eixos são laruê, a mojubá Que vento é esse, é roda moinho Quem tem eixo não fica sozinho Que vento é esse que vem de lá Tá na hora, eixo, vamos trabalhar Eixo vem na terra, eixo vem no mundo Ele é vento forte, é eixo viludo Eixo vem na terra, eixo vem no mundo Ele é vento forte, é eixo viludo E boa noite, senhor Eixo viludo chegou Que vento é esse, é roda moinho Quem tem eixo não fica sozinho Que vento é esse que vem de lá Tá na hora, eixo, vamos trabalhar Eixo vem na terra, eixo vem no mundo Ele é vento forte, é eixo viludo Eixo vem na terra, eixo vem no mundo Ele é vento forte, é eixo viludo E boa noite, senhor Eixo viludo chegou 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 Claro, eixo, laruê, a mojubá A carruagem quebrou na estrada A mojubá Bombogira abusada Ela veio a pé A carruagem quebrou na estrada Bombogira abusada Ela veio a pé A carruagem quebrou na estrada Bombogira abusada Ela veio a pé A carruagem quebrou na estrada Bombadilha abusada, ela veio a pé Bate no coro Ogan pra Exu Bate no coro Ogã pra Exu Ilala ilala oh Esse aqui é pra todas as mulheres vaidoras, hein? A pomba ou girar se vê no espelho Se vê no espelho Se vê no espelho A pomba ou girar se vê no espelho Se vê no espelho Ela coloca o vestido Ela pinteia o cabelo Ela passa perfume Ela coloca o colar A pombogira se vê no espelho Ela coloca as pulseiras Ela coloca os anéis Ela passa batom Ela pinta os olhos Ela coloca os saltos A pombogira se vê no espelho Se vê no espelho Se vê no espelho A pombogira se vê no espelho Se vê no espelho Se vê no espelho